Fala meu povo aqui, quem fala é o Pedro, e sim você está no canal Otaku Gaijin, e sim esse é um canal sobre games. Mas esse vídeo em questão os games não são o foco principal, mas sim as crianças que vivem em condição de risco em nosso país e nosso papel para mudar essa situação. Caso o YouTube não esteja errado, das mais de 35 mil visualizações que meu canal tem a cada mês, mais da metade do meu público tem no máximo 16 anos. Mas mesmo jovem, você tem em suas mãos a altura de um clique, o poder de fazer a diferença para a vida de muitas crianças, mais novas do que vocês e que vivem em condições de risco. A situação de risco se faz presente quando uma criança ou um adolescente está com seus direitos fundamentais violados ou ameaçados. Pode ocorrer por ação ou omissão da sociedade ou governantes, ou pior ainda, por omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. Estima-se hoje que existam cerca de 15,7 milhões de pessoas vivendo na pobreza no Brasil, das quais 6,5 milhões estão abaixo da linha da pobreza. Ou seja, mais de 6 milhões de pessoas vivem com menos de uns meros 70 reais por mês. Uma visão mais aprofundada, podemos notar que em essas famílias há ausência de acesso a serviços essenciais como saúde, educação de qualidade, moradia, saneamento básico e qualidade de vida. E quem sabe até mesmo alimentação. Esses números se tornam ainda mais assustadores quando avaliamos crianças na primeira infância, ou seja, entre 0 a 6 anos de idade. Há um dia do seu desenvolvimento físico e psicológico, onde estima-se que cerca de 45% das crianças brasileiras nessa faixa estão abaixo da linha da pobreza. Mas espera, não é papel do governo corrigir essa condição? Afinal, pagamos impostos e esperamos que esse faça seu trabalho garantindo acesso a educação, alimentação, lazer à população, principalmente a crianças carentes e situação de miséria. Acredito que esse seja o momento mais oportuno para aplicar em prática o que John Kennedy disse em seu discurso de posse como presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro de 1961, que foi Não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. E quando eu digo país, eu não estou me referindo a governos políticos, autoridades, instituições e leis sem pé nem cabeça, mas sim ao que forma realmente um país. As suas pessoas. O cidadão comum que carrega em seus braços essa nação. Mas fala real, PH. O que podemos fazer para mudar alguma coisa como do para todos os lados que olhamos só vemos lama, injustiça praticada por aqueles que depositamos nossas confianças e demos o poder de autoridade sobre nós? Sim, amigos, nós podemos. Tanto que mesmo sem perceber você acaba de fazer isso. Infelizmente não para 6 milhões de famílias abaixo da linha da pobreza, mas sim pelas mais de 80 crianças carentes atendidas pela entidade Obra do Berço. Como você fez isso? Simples. Lembre-se que todo parceiro de uma network recebe um pagamento baseado no número de visualizações e pelas propagandas vinculadas ao seu vídeo? Bem, foi assim que você acabou de ajudar. E se quiser pode ajudar ainda mais. Esse vídeo, bem como de vários outros parceiros da TGS Brasil e Paramaker, estão vinculados diretamente a uma conta que beneficiará única e exclusivamente a instituição Obra do Berço. O dinheiro não vai passar pela mão de ninguém, muito menos a mim, e pode ficar tranquilo com relação a isso. E você pode ajudar assistindo a esses vídeos ou compartilhando os nossos vídeos em suas redes sociais para seus amigos e parentes. Não precisa ser nem o meu vídeo, se você quiser pode ser o vídeo de qualquer outro parceiro. Deixa eu te ajudar. Na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para a página de divulgação da campanha Ajudar é Fácil. Sim, doe o seu view. Onde você encontra todos os vídeos participantes. Assista, compartilhe quantos vídeos você quiser. Para você que não conhece, a Obra do Berço é uma instituição de caridade sem fins lucrativos fundada em 1928. Atualmente atende mais de 80 crianças carentes oferecendo a elas um abrigo sadio, atividades educativas, alimentação e vestuário. Uma estrutura completa para que elas tenham a infância preservada. E caso você queira saber mais, acesse o link que está na descrição desse vídeo. Bom, vamos fazer mais uma coisa diferente nesse vídeo. Ao invés de eu me despedir de vocês e agradecer a visualização. Vamos deixar que as próprias crianças da Obra do Berço façam isso? Então um grande abraço e até mais! Muito obrigado! Só de assistir esse vídeo você já ajudou muito. Agora manda para todo mundo! Para ver os outros vídeos, esse é o Tronsai. Tchau!